Os moradores de Cataguas, eu fico imaginando, Dira viaja muito, né? Essa pessoa maravilhosa, sorvetida, associada, curiosa e sensível, né? Como é que é a sua relação, por exemplo, com esses lugares que você visita, com Cataguas, por exemplo? É, o que é assim, o meu movimento é sempre de quebrar esse gelo de... Ah, uma atriz chegou e tal, então... Ah, me dá um copo d'água, aí a pessoa vai pegar um copo d'água, não, não liga pro copo, não sei o quê. Aí você já vai entrando um pouco na intimidade cotidiana, e aí quando ela vê que você senta no banco dela e não tem problema, você desarma, né, o fã. E acaba que... Desmitifica o ídolo, né? Porque a gente precisa muito das pessoas, do lugar, pra poder entrar no filme. Se você se desloca pra Cataguas, pra fazer um filme em Cataguas, que se passa ali, eu preciso do povo de Cataguas, aliás, um beijo pra Cataguas, vai ter uma sessão dia 3 de fevereiro. E lá, que legal. Para o pessoal, os nossos amigos e pro público que nos ajudou a fazer o filme, pra quem tiver curioso. E uma cidade que tem uma das maiores cidades, que tem maior número de casas de projetos do Niemeyer. É uma cidade incrível, Cataguas. Visitemos Cataguas, né? Por favor, gente. É um lugar... Um dia eu tava andando na rua, tinha um carro lindo de 1950, passando assim, aí... Ah, era pra tirar foto de um carro. Então, o povo e o lugar, eles te ajudam muito a sedimentar onde é que você vai pisar. Então, eu preciso, eu preciso desse contato direto com o público. Agora sim, eu tenho o trecho.